Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia bastante importante aqui para o nosso país, com acontecimentos muito graves, que nos sinalizam como será o ano de 2022 em termos de sucessão presidencial. Estaremos diante apenas de debates entre as candidaturas, plataformas de governo, projetos partidários, disputas eleitorais, ou estaremos diante de um gangsterismo eleitoral com apoio de instituições do Estado brasileiro a serviço de uma candidatura específica do presidente da República atual? Nós vamos discutir os últimos acontecimentos agora no nosso encontro, mas antes de mais nada, se você está chegando agora, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha porque amplia o alcance do nosso portal e a enviar também os seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu vou tocar aqui nos últimos acontecimentos, mas tem sempre um pano de fundo, né? Em primeiro lugar, o presidente da República, né? Porque ele está no centro dessas questões todas. Eu tenho mostrado aqui para vocês que ele sofre de ergofobia. Ergofobia é medo de trabalho, pânico de trabalho, pavor de trabalho. E hoje, ele partiu às 10 horas da manhã de Brasília para São Paulo, foi para lá para um fórum Moderniza Brasil, faz lá meia dúzia de discursos, que a gente já sabe quais são, né? São reverberados depois, pelas suas redes. Depois tem um jantar em homenagem ao governo brasileiro pela ajuda humanitária ao povo libanês por conta daquela explosão que teve lá no Líbano, enfim. Depois volta para Brasília. Ou seja, ele não trabalha, ele só vai fazer campanha política. Mas os seus meninos estão atuando, né? Os meninos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República, alguns da Justiça Federal, porque em todas essas instituições há uma corrosão, uma corrosão da nossa República, porque uma espécie de pensamento bolsonariano do atraso antirrepublicano, anticonstitucional contra a legislação brasileira está tomando conta de muitos desses quadros dentro das instituições. Todas essas instituições de Estado são políticas, fazem política, não que façam uma política partidária, mas defendem interesses de grupos, interesses corporativos, interesses pessoais, enfim. Se acompliciam muitas vezes com governantes de plantão em vários níveis, só que no governo Bolsonaro nós estamos vendo isso de uma forma escancarada, de uma forma descarada. Nunca um governante teve tão pouco pudor de se ocupar das instituições e nunca nós tivemos tantas pessoas dispostas a queimarem as suas instituições por alguns benefícios pessoais, algumas ideias, algumas visões de mundo que alguns têm dentro dessas instituições. E nós estamos vendo hoje, com muita preocupação, a ação da Polícia Federal, mais uma vez, depois de tudo que a gente viu ao longo dos últimos anos, sendo utilizada, sendo instrumentalizada por um superintendente da Polícia Federal e por um juiz federal que a gente percebe claramente que tem um perfil bolsonarista. Obviamente, a fazer um ato de busca e apreensão quase dez anos depois de um episódio que envolveu licitação, enfim, de uma pessoa que inclusive não fazia parte do governo nenhum, do governo nenhum, como é o pré-candidato Ciro Gomes, a situação ficou muito estranha. Não é por outra razão que todos os republicanos da política brasileira hoje, os parlamentares, políticos de importância, fizeram reparos e prestaram solidariedade ao pré-candidato Ciro Gomes. A gente tem declaração do ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, do Guilherme Boulos, do Flávio Dino, até do Rodrigo Maia, sem falar de outras tantas pessoas, dos parlamentares que estão se posicionando com muita desconfiança em relação ao comportamento da Polícia Federal. E digo mais, com esse dirigismo, com essa situação toda que aconteceu hoje contra o Ciro Gomes e o Cid Gomes. Evidentemente, quando isso está sendo colocado, isso denota para todos nós o que pode acontecer no ano de 2022. A Polícia Federal sair a fazer buscas e apreensões contra todos os candidatos. Contra o Dória, contra o Flávio Dino, que pode disputar a eleição, contra o Ciro, contra o Boulos, contra o Moro, que é adversário hoje eventual do Bolsonaro, contra o ex-presidente Lula. Enfim, fica uma balbúrdia, uma bagunça total. E está todo mundo atento em relação a isso. Eu tenho certeza que os principais colunistas, hoje, se posicionarão também nessa mesma direção. Falarão isso. Agora, e o Jornal Nacional, que é o jornal de maior preentração no Brasil? Como é que ele tratará desse tema? Como nós sabemos, a empresa jornalística Globo, ela defende pautas, ela defende interesses. E todos aqueles que têm alguma divergência em relação a esses interesses, serão queimados, serão atacados e serão expostos. Então, eles, provavelmente, hoje, eles vão fazer o manto que estão fazendo jornalismo e vão colocar esse assunto com maior preponderância, que certamente dá uma queimada na imagem de qualquer pessoa, sobretudo uma pessoa como o Ciro Gomes, que está disputando uma pré-candidatura eleitoral. O tempero, o sinal do que nós podemos ver hoje no Jornal Nacional, é o que está agora na página do jornal O Globo, que provavelmente deve colocar amanhã isso no jornal impresso. A manchete é o seguinte, Polícia Federal faz buscas contra Ciro e Cid Gomes para apurar suposto esquema de corrupção em obra de estádio. E aí, gente, eles colocam essa matéria, falando sempre a palavra corrupção, esquema, né, associando o nome de dois políticos, e depois colocam uma foto, como se tivesse sido uma foto tirada no dia de hoje, associando o texto com a matéria. E aí, gente, é a calhordice, né, isso aí não é feito por acaso, né. Eles colocam uma foto aqui, como se o Ciro e o Cid estivessem dentro de um camurão. Eles não foram levados para lugar nenhum, eles não foram citados anteriormente, o que chama muita atenção também. Eles não estavam sabendo de nenhuma operação. De repente, se deparam ali com a Polícia Federal, dentro da casa deles, com outras pessoas também, né. Eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer absolutamente nada, não vai se descobrir absolutamente nada no meio dessa história, e que isso teve uma motivação eminentemente política. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você analisa uma situação muito simplória, como, por exemplo, o perfil do magistrado que deu a sentença. Aqui a foto do rapaz, né, muito novo. Mas ele está envolvido em algumas polêmicas lá no Estado do Ceará, que denotam muito o perfil dele, e não é difícil você adivinhar que ele é a pessoa que segue o bolsonarismo, vamos dizer assim. Disse ele aqui num seguinte caso, né. No mês passado, teve uma decisão do magistrado que absolveu um homem denunciado pelo crime de racismo por negar a existência do Holocausto e sugerir que a peste negra na Europa e a pandemia da Covid-19 foram provocadas por judeus. Ou seja, isso aí está mais claro que a pessoa que fez isso cometeu um ato de racismo, né, um ato bastante complicado, para dizer o mínimo. E o Ministério Público recorreu porque o juiz absolveu, achou que o cara não tinha feito crime nenhum. E a matéria aqui da revista diz, Na sentença, o Vasconcelos de Almeida escreveu que não se pode naturalizar a censura ou se admitir a perseguição penal daqueles que pensam o oposto de nós e que via com preocupação, inclusive no cenário nacional, a multiplicação de processos destinados a implementar censuras ou punir meras manifestações de pensamento. Bom, até parece que foi o Flávio Bolsonaro que escreveu essa sentença, né? É uma sentença ideologicamente cunhada por um bolsonarista. O delegado que pediu ali para se buscar, fazer busca e apreensão na casa do Ciro Gomes é um delegado que foi colocado pelo Bolsonaro sem nunca ter sido superintendente da Polícia Federal. Ele foi alçado a essa condição. Enfim, o que coloca toda essa operação sobre grande suspeição. Mas aí qual será a abordagem que isso terá? Todo candidato, aí não é só o Ciro Gomes não, gente. Se aparecer um outro candidato com algum tipo de potencial. Isso é o ex-presidente Lula. Começar a fazer alguns discursos aqui de uma forma muito clara, muito contundente sobre o modelo neoliberal que nós temos no nosso país, sobre as distorções econômicas que nós temos no nosso país, sobre os privilégios que alguns grupos têm no nosso país, sobre a questão do monopólio dos grandes veículos de comunicação que por mais que nós não queiramos, por mais que a gente diga que existem as redes sociais, as grandes empresas jornalísticas fazem parte de um grupo muito seleto, muito pequeno. São eles que pautam aquilo que vai para o noticiário e aquilo que acaba sendo reverberado pelas redes sociais. Então, nós vamos ver o posicionamento ideológico dessas empresas ao longo da campanha. Então, todo aquele que fizer algum discurso, fizer alguma sinalização que vai mexer em alguma coisa que o Bolsonaro com o Guedes implantaram agora, será chamuscado, será atacado. E é por essa razão que eu chamo bastante atenção de vocês que estão vendo as pesquisas eleitorais que colocam o ex-presidente Lula lá em cima, no sentido de não acharem que ele já ganhou, porque vai rolar muita água debaixo dessa ponte. Nós temos muitas estruturas e o grande passo para uma grande derrota é você subestimar o inimigo, subestimar a capacidade, por exemplo, no Brasil, do povo brasileiro ser iludido, do povo ser tapeado pelas instituições midiáticas, por organizações que são travestidas hoje como instituições religiosas, que fazem um papel político partidário, e também pelo poder econômico, que vai fazer de tudo para que, se Bolsonaro não for eleito, em seu lugar seja colocada uma pessoa que tenha um clone de Paulo Guedes no Ministério da Economia. Então, o pano de fundo que está por trás disso está muito além do nome de pessoas. Está sobre a visão de mundo, a visão de Estado, a visão de economia, a visão do modelo econômico do nosso país, que algumas candidaturas estão dispostas a implementar. Então, hoje a gente vai ver uma abordagem no Jornal Nacional, certamente, carregando nas tintas em relação ao Ciro Gomes, ele vai tomar uma chamuscada nisso aí, política, mas isso não significa que ele vai ficar morto. Até porque, não aparecendo absolutamente nada, isso vai ficar evidente que será, que foi um episódio escolhido a dedo para ter algum tipo de, ou causar algum tipo de prejuízo eleitoral. E essas discussões todas, elas acabam escondendo o Brasil real, o Brasil econômico de fato. Por exemplo, fazendo aqui um aponte, né, gente? Porque a gente acaba não discutindo. O Brasil está indo para mais um trimestre de recessão, gente. E o ano de 2022 vai ser um ano muito complicado. A manchete diz, serviços caem 1,2% em outubro, maior recuo para o mês desde 2016. A gente teve dois trimestres já que a gente não cresceu, que joga o Brasil na recessão. O terceiro trimestre agora, será trevas, né, para a gente. E o ano de 2022, nem as instituições que fazem análise ainda conseguem ter o impacto de algumas coisas que não estavam no radar, como por exemplo essa aqui. Preço do gás residencial deve subir de 32% a 41%. Isso vai impactar no custo de vida de todos nós, vai aumentar a inflação, vai aumentar os problemas sociais que nós temos. Temos mais essa matéria aqui, que nos aponta exatamente para essa direção. decepção que serviços amplia temor de queda do PIB no quarto trimestre. Então, a situação é muito complicada. E todas essas situações complicadas, elas têm o condão de distrair todos nós, para que a gente não perceba o que está acontecendo. E uma dessas figuras que andou fazendo muita espuma nesses dias, isso foi o general Heleno, que disse que tem que tomar lexotan todo dia, para o Bolsonaro não intervir no Supremo Tribunal Federal, enfim, o áudio está rolando por aí, o que fez com que ele tenha sido agora convocado para prestar esclarecimentos na Câmara Federal. E disse mais uma, né, Heleno diz temer assassinato de Bolsonaro, que seria a solução mais rápida. Gente, esse senhor, que é pago com o nosso dinheiro, é o senhor da inteligência. Da inteligência, se é que a gente pode considerar que dentro do governo Bolsonaro existe alguma forma de vida inteligente. Então, são essas criaturas que estão nos distraindo com esse tipo de estratégia que a gente viu hoje em relação ao Ciro Gomes, que pode acontecer em relação a outras candidaturas, como eu tenho salientado a vocês. Isso contrasta com a omissão de instituições de Estado que estão absolutamente corroídas como a Procuradoria-Geral da República comandada pelo senhor Augusto Aras, que não vê crime em lugar nenhum quando o acusado, quando indiciado, quando apontado em algum tipo de delito é o presidente da República. Será que é preciso alguma investigação para ver que o presidente da República foi numa live contar mentiras, praticar crimes de responsabilidade, tem um ato de improbidade moral contra o povo brasileiro quando ele associa a vacina ao HIV? Será que é necessário uma CPI para se comprovar isso aí? No entanto, o Augusto Aras estava querendo fazer uma investigação preliminar antes de abrir um inquérito. Gente, isso é uma proteção descarada. Isso é a usurpação de uma função de Estado para proteger uma pessoa que está praticando crime. E o senhor Augusto Aras vai ter que ser responsabilizado por isso também mais cedo ou mais tarde. Talvez ele esteja fazendo todos esses atos que ele está fazendo porque o crime que poderia ser apontado a ele de prevaricação é um crime que a pena é muito branda. O que o Congresso Nacional tem que fazer para a próxima legislatura, ou deputados fazerem, é aumentar a pena dos crimes de prevaricação e aumentar os crimes também, a pena dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva. Não adianta só combater a corrupção no discurso. É necessário que haja algumas medidas. E as pessoas que não devem, elas não devem temer. Todo homem público tem que estar sujeito a investigação. Todo homem público tem que prestar contas dos seus bens, tem que prestar contas do seu evolução patrimonial, coisa que o presidente da República nunca fez e nem a sua família. Porque se eles tivessem que fazer isso, eles estariam diante de uma missão impossível. Explicar multiplicação de dinheiro da onde não tinha dinheiro suficiente para eles comprarem o patrimônio que eles têm. Então nós vamos ter que aguardar os próximos movimentos nas próximas semanas, mas o ano de 2022 está mostrando para a gente que o gangsterismo está à solta, inclusive dentro das instituições, muitas delas dominadas, corroídas por um tipo de pensamento bolsonariano que é o pensamento do atraso, o pensamento do anti-iluminismo ou do pré-iluminismo que estivemos no mundo e que no Brasil agora parece que está muito presente. Mas nós vamos continuar aqui denunciando essas questões. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e a gente se encontra no próximo encontro. Um grande abraço e até lá. Tchau. Tchau.